E as imagens do último show do cantor Juliano Sesma, que faz um show e morreu no palco, com um ataque fulminante do coração. Ele tinha 59 anos e era mineiro. Deixa uma herança aí milionária para os filhos aí. Imagens, últimas imagens do cantor Juliano Sesma, que cai no palco com um ataque fulminante do coração. Cantor mineiro, ele acaba de falecer, no palco estava cantando, cantor Juliano César. Olha as últimas imagens do cantor Juliano César. Estava cantando no palco quando teve um ataque fulminante do coração e morreu. Deixando os fãs e é meio tudo triste. Vem as imagens, últimas imagens do cantor Julio César, quando ele tem um ataque fulminante do coração, pessoal. Acaba de falecer. Cantor certonejo Juliano César. Ele está fazendo um show. De repente, tem um ataque e cai.